1. O Espírito Santo O Espírito Santo, querêssemos irmãos e irmãs, na Santa Messa do Domingo, dizemos, creio no Espírito Santo. Perguntemo-nos, quem é o Espírito Santo? Já São Paulo tinha feito uma pergunta aos cristãos de Éfeso, «Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé?» E eles responderam, «Mas nós nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo» . Certamente que nós não podemos responder assim, pois já recebemos tantas vezes os santos sacramentos, é sempre em nome também do Espírito Santo. 1. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus como o Pai e o Filho. 2. Açando o Espírito Santo na Igreja e na alma é bem assinalada. No Pentecostes, desce Ele sobre os apóstolos no cenáculo, sob a forma de línguas de fogo, e a Igreja tem o seu nascimento histórico. No Batismo, desce Ele sobre as almas, e estas transformam-se em templos do Espírito Santo. Desde esta hora, aplicam-se-lhe as palavras de São Paulo, «Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque é santo o templo de Deus que vós sois» . 1 Coríntios 3,16 A descida do Espírito Santo sobre o mundo e sobre as almas marca uma renovação e um afervoramento. E Ele desce da medida em que é invocado. Jesus Cristo prometeu no Evangelho, «O Meu Pai enviará o Espírito Santo, autor de todo o bem, aos que lhe o pedirem» . 1 Coríntios 3,13 A devoção ao Espírito Santo é o distintivo dos corações puros, das almas interiores e das pessoas apostólicas. Na Catequese, nós aprendemos que os dois do Espírito Santo são sete, mas este número tem um significado de totalidade. 2 Coríntios 4,13 Os sete dovos do Espírito Santo pretende resumir toda ação do Espírito Santo nas pessoas. É iluso. 1. Sabedoria A verdadeira sabedoria é o conhecimento de Deus. 2. Sábio, segundo o Espírito Santo, é aquele que conhece o amor de Deus e experimenta a sua bondade praticando a justiça. 2. Entendimento, é o dom que recebemos para descobrir a vontade de Deus nas coisas grandes ou pequenas da vida. 3. Ciência, é o dom de distinguirmos o bem do mal. 4. Conselho, é o dom de orientar e ajudar quem precisa. É o dom de animar os desanimados. É o dom do optimismo da vida. 5. Fortaleza, é o dom de enfrentar as dificuldades, de vencer as tentações de não desanimar perante os obstáculos que tantas vezes se encontram na vida. 6. Piedade, é a mesma coisa que a misericórdia, ou seja, entregar o coração a Deus e aos outros que precisam de nós. É a imitação de Cristo, manso e humilde do coração. 7. Temor de Deus, não é ter medo de Deus. 7. Não é considerá-lo um castigador. É o respeito que devemos ter para com Ele. 8. Irmãos, aconselho-vos a rezar todos os dias a seguinte pequena oração. 9. Ó Jesus, Verbo de Deus, encarnado no Céu Puríssimo de Maria, por obra do Espírito Santo, enviai-me do Pai, por amor de Maria, o vosso Divino Espírito, com o dom da sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 10. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Santíssimo Trindade, agora e para sempre. Amen. 10. Confronta tesouros desconhecidos. 11. A bênção de Deus, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, para que perceberemos na Igreja de Cristo até o fim da nossa vida. Amen.